O gol é plantado no aberto, mano. Já dizia que vai dar merda isso. Alá, 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 alá! Deu certo, deu certo. Deu certo do jeito errado. Derrubei, derrubei. Aqui, 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 ó! Toma! O cara mandou pra mim kkkk. Oi, 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 oi! A cara tá por aqui, assim, ó. Oi, 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 oi! O que foi? Caraca! Ai! Que isso, cara? O cara me deu... O cara me deu um tiro igual. Ah, bosta. Me espotei, velho. Ih, não era Kali, não, mano. Era... Essa doida aqui, ó. O defuso tá aqui. Ah, era Kali. Tava com ela. Por isso. Morreu no cap, ha, 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 ha. Ah, muito bom. Olha o Jão Prata. Qual foi, Jão? Tá jogando direto essa porra aí e depois fala que não joga aí. Direto. tá aí ó prata Beleza aí eu ganhei humildade alguns momentos depois 3 minutos de partida aí meu parceiro vai pro valorante que lá acha rápido estragado o negócio ai botaram um negócio ali do lado de fora ali mano é uai 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 o cara tá dando straight na porta lá mano vai embora o motorista fugiu fugiu tapotou hoje tem mais tem mais tem mais cadê cadê tá aqui tá aí tá aí pega aí eu tô cego nos olhos ô João João volta 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 João volta lá fora João não dá não dá não dá todo mundo miado no bar rosa como é que é não reforçaram aqui mano e aí agora o que eu faço vou entrar assim né e vou abençoar o cara aqui calma aí opa tudo bem como é amigo porra deu mole aqui faz tempo é carregando ah otário chupa come opa mais um mais um beleza vem mais vem mais vem mais vem mais vem mais quero mais quero mais tá achando que eu que sou a papo ai ai um charo aí pegaram 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 peguei uhuuu roubei um drone de choque chupa twitch fala isso sabia ele fala é peguei um drone pegou um drone agora você pode controlar ele é mesmo é sabia disso não cara dá pra roubar até aquele drone da brava e você rouba os outros dispositivos ae caraca que legal João pô que tutorial meu parceiro é do futuro isso ai cara beleza mano eu sou uma merda com esse operador o cara tava de costa pra mim mano na moral gastei as 16 bala na parede ó Hugo ó Hugo subiu do nada o Hugo mano cadê tá onde o Hugo ó ó tá na na portinha ali na portinha na portinha Hugo ô Hugo dá dá no jogo aqui olha lá ele que tá atirando em mim pamonha tô com 63 de vida por sua causa e você me deixou com 100 ele é de uma égua Caraca, Hugo, porra, Hugo Caralho, mano, a moral E os caras ali olhando sem entender nada, mano Foi um sai quatro aquilo ali? Meu Deus, meu Deus Eu senti um desespero nesse dock, mano Direita, tá vindo direita, eu ouvi Desativador pronto e ativado Aí, aí Pô, meu Deus, ele não viu não Ele não viu, ele não viu Meu Deus, a cara não sabe que eu tô Meu Deus do céu, meu Deus Perdemos, perdemos, nossa, como é que a gente... Ai, perdemos Foi lá, foi lá defusar Tá defusando Tá defusando, mano Vai lá, filha Só vê um toquinho da cara Eu vi aqui, ó É um dock, você viu? Ele saiu Eu não aguentei, não, era um dock, mano Aqui, 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 ó Eu queria quebrar isso aqui, mano, pô, vai demorar pra cacete Eita, igual, eita, igual Eu queria atacar fogo nele Olha lá, olha lá, olha lá Tá todo mundo fugindo Vou descer na ponta embaixo, hein Vou descer na ponta embaixo, hein Vai não, vai não, vai não Vai sim Vai ser mais um Ah, que bosta, mano Olha lá, mano Caiu igual a banana Eu prefiro morrer do que perder a vida Vambora, tô lá dentro do mapa já Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar A bala passando aí, mano Toma Eita, eita, meu C4 aqui, mano Vem, João Vem, João Tá aqui, João Vai É dois, João Tá aqui, João Boa, tem mais um, tem mais um Viu? Viu, viu, viu Tem mais um Olha lá no fundo, lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo Vai, Ugoala Faz alguma coisa, Ugoala Vai, Ugoala Vai, filha da puta Vai, Ugo Mata ele, Ugo O Ugo morreu do nada, mano Vem que tem, vem que tem Vem que tem, vambora, Ugoala Aqui, ó Aqui, Ugoal Ugoal Caraca, que susto Meu Deus Eu fiquei sentado, cara, na escada Assistindo, eu vou matar o cara Mas geral que Desceu mais um É, porque eu fiquei de caveira da outra vez Nossa Olha, passagem Fudeu, fudeu, fudeu Montei, montei, montei Que isso, que isso Fudeu lá fora, mano Pega o Caralho O Ugo deu um tapa na cara do maluco, mano Opa, opa, opa Que vi, que vi Toma Primeiro abate é seu Tem que fazer o modo desse daqui com escudo, mano Recarrega Toma Vou só dar, não vou Só dar, toma Primeiro abate Toma Opa, emocionei Calma, calma, calma Toma Esse aqui é o modo Marley Vou lá por cima, vambora Eu dei emocionado na faquinha com o cara aqui que foi engraçado Bora, bora, bora Opa, opa, não Toma Eu tava sem a mão no controle, mano Tô filmando você, meu parceiro Faz alguma coisa pro vídeo, pelo amor de Deus Ó, ó Pula lá Duvido Tu pula e mata esse cara, vai Pro vídeo, pro vídeo Se morreu, 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 morreu Vai Tá pra esquerda, tá pra esquerda Tá pra esquerda, esquerda Nossa, foi muito bom Eu vou clipar só pela graça Tem uma flecha ajoelhada aqui, mano Ah, é o robô da Operadora Nova? Tem um robô aqui, caramba O que esse robô faz, mano? Tentando conseguir o... Carregando munição Aproveite Quebrei, eu acho que eu quebrei ele O teu robô principal É como se você tivesse num drone, entendeu? Entendi É, é um conceito maluco, mas... Mas é assim mesmo Que bala, meus amigos Que bala Pode vir, Marco Pode vir, Marco Vem que tem bala pra todo mundo Nessa... Ah, agora tem que carregar o trem Porra, sem bala, né, mano? Uhuuu Chama, papai Uh, levei dois na C4, meu parceiro Ah, eu derrubei um lá fora E o cara me matou Eu não acredito, cara Holy Ah O cara pegou o robô Deixa eu dar o doc pra ele pra ver Eu rachei o vidro do robô Deixa eu ver, deixa eu ver Vem cá Eu rachei o vidro do robô, mano Ah, eu tô ligado Não tenta curar minha carapaça Não tenta curar minha carapaça Peraí, é bait, é bait É isso Vai, corre, tá? Que eu vou bufar ele Sumiu Caralho É, vai mesmo? Você evaporou, mano Só eu tô indo lá fora Volta, Igor Só eu tô indo lá fora Pega, pega, pega Vai lá fora Não, vou esperar aqui mesmo, mano Tô com medo É possível Acho que os caras vai vim Quase que não mata você, viu? É, eu ia vim mirando, mano Cuidado Morreu! Ah, era doc? O outro cara era doc, mano Vamos jogar uma de brava, mano Vamos ver se eu consigo hackear o robô Pra queimar ele Vai, vai, vai Estraga, 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 estraga Quebrou, velho Quebrou Oh, ocorreu um erro aqui no... Caralho Erro? Mano, o robô quebrou E aconteceu um erro aqui no meu Rainbow Six Do nada, cara Caraca, mano Que coincidência do caramba Eu quebrei o jogo do Igor, mano Do nada O Igor O Igor